Depois de quase dois meses de confinamento, a saudade do mundo lá fora é cada vez maior. Nessas horas, só uma carta para aliviar um pouco dessa saudade. Chegaram as cartas, gente! Olá, nosso casal Power. Essa semana a dona Ilda quis mandar uma mensagem. Estou com muita saudade de vocês. Aqui está tudo bem, apesar do vazio pela falta da presença de vocês. Os gatinhos estão bem. Letícia, você não lembrou do Prince ao ver aquele gatinho que apareceu aí? Claro que eu lembrei, igualzinho. Amo vocês, estamos orgulhosos de vocês. Muitas saudades, fiquem firmes, Maria Eduarda. Aí, agora sim, com a sua filha. Aí, filha, beijo! Pai te ama! A gente começar a falar dos filhos, da mãe, só de pensar, já dá aquele nó na garganta, né, amor? Minha filha e meus filhos são tudo para mim. Mu e Anderson mudou. Mu, está alguma coisa diferente. Por aqui está tudo bem. É inevitável dizer que não estamos com saudades de vocês, mas nos divertimos muito a cada programa. Pera. Mas ver o Anderson lavando a louça foi algo indescritível. Estamos aqui torcendo muito por vocês. Se cuidem. Um grande beijo, Ana. É, quando chega, assim, na reta final, tudo aumenta, principalmente a saudade, sabe? Tati e Marcelo, bom dia. Bom, aqui está tudo bem. Estamos firmes, fortes e unidos. As duas famílias, Marcelo, Roger e Giacchernini, com saudades, orgulhosos e confiantes, pois você é um pai maravilhoso e muito guerreiro. Eles pedem foco e firmeza para ir até a final. Em nome da família Galáticos, eles te amam muito. Seus filhos de quatro patas estão bem e com a Tânia. Amamos vocês. Muitos beijos e lambidas da família Galática, Minerato e do Dourado, Jujuba, Belim e Todd. Muito bom receber a cartinha, ver que todo mundo está bem, feliz. As cartas do seu irmão são estranhas. Não acho, não. A individualidade dela nas cartas é isso aí. O que é individualidade? Ela não falou da sua família? Ela mandou só no singular, né? Parte dela para a Tati, esqueceu de mim. Elas, mas tudo bem. Não, mas tem que ser mais neutro, porque... Mas que neutro, ela fez um texto de você no começo. Falou dos dois, referindo aos dois, falou dos cachorros. O que mais você queria? Falou de todo mundo. Ele que está achando que a carta veio só para mim. Não sei onde, em que momento, mas beleza. Quando vem assim, você reclama. Quando vem a Sato, você reclama, vixe. Não é para entender. Sei o que você quer. A irmã dela, ela mandou somente... Marcelo, seu filho, Roger, sua filha, Jaqueline, estão todos bem, torcendo porque você é um pai guerreiro, que isso e isso e aquilo, família, Galácticos, Minerato. Aonde que não está incluído o seu nome aí? Agora chega lá, não, que meteu no singular, que não sei o quê, que não sei o que lá. Mas agora eu li aqui. Falando, se liga, velho. Que não falou de você. Aonde que não falou de você na carta? Você não releu a carta? Reli agora. Nossa, sinceramente, não sei o que ele quer.